Fala galera do canal YouTube, última segunda-feira de fevereiro, fevereiro bissexto, a posição dessa semana aí é um estrangulamento do controle lateral dos 100kg, espero que vocês gostem. Boas! Bom galera, nessa posição aqui eu estou já no controle lateral aqui de 100kg, vou envolver o braço por baixo da axila, segurando a lapela aqui do ombro, a mão que estava embaixo do pescoço eu tiro e venho buscar o fundo da gola, trago meu cotovelo para o chão e agora levo o cotovelo em direção a orelha, finalizando assim o meu oponente. Bem galera, essa aí foi a última posição do mês de fevereiro, eu queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado o nosso trabalho, tem assistido os nossos vídeos, compartilhado, dado o like lá no nosso canal do YouTube. É isso aí que nos motiva a continuar o trabalho sério e cada vez inovando mais. Em breve aí teremos novidades no nosso canal. Curtam, compartilhem, peçam seus amigos para curtir e compartilhar e juntos vamos à frente. Grande abraço! Boas! Boas!